O novo Jaguar F-Type SVR será revelado pela primeira vez ao público durante o próximo Salão de Genebra, que começa no dia 1º de março. O modelo estará disponível para venda na Europa em meados deste ano e chegará ao mercado brasileiro ainda em 2016. Capaz de chegar aos 321 km por hora, o novo F-Type SVR é o primeiro modelo de produção da Jaguar a ser desenvolvido pela nova divisão de veículos especiais da Jaguar Land Rover e foi projetado para extrair ao máximo todo o potencial que o superesportivo de dois lugares com estrutura de alumínio pode oferecer. Também foi desenvolvido uma versão conversível do modelo para que os entusiastas da marca consigam ouvir todo o som que sai pelo novo sistema de exaustão de titânio.